Nós estamos liberando no 065 pela bacia de carro 330 O estimado já está em mais uma hora dos segundos O momento que você não está avés da pira verde O avião bom é outra coisa, vamos só ligar aqui para ver O comandante vai abrir esse aí Pra presente, em minha namorada Que eu venho Pra ver se está... na fila Carnavalho do show Suatode do show Suatode do show Suatode do show Comandante E o meu avanço acabou de me amar. Alô, bonito! Obrigado! Que bom ir para o passado. Transcrição e Legendas management Ok